O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma guirlanda só com os produtos da Blue Star. Bem legal! Aqui, ó, pra gente começar, eu tô usando massa de biscuit, a marca que eu uso é essa daqui, tá? Doei, gosto muito. E a gente vai começar com a massa verde. Eu vou usar o floco de neve com a massa verde. O floco de neve geralmente é branco, né? Mas se você quiser fazer uma guirlanda como eu vou fazer aqui agora, a gente vai mudar um pouquinho, a gente vai usar o verde. Eu vou pegar uma massa já tingida aqui, tô usando um verde mais escuro um pouquinho. E uma dica importante pra se trabalhar com os cortadores da Blue Star ou qualquer outra ferramenta de corte e tal, é vocês sovarem bem a massa. Eu tô trabalhando com massa de biscuit, mas o pessoal da confeitaria também pode fazer a mesma peça, eu tenho certeza, porque eles têm, né, as massinhas específicas de confeitaria que eles conseguem modelar e cortar. Então, eu tô com uma massa que já tá mais firme, tá vendo? Ela não tá molhada, ela não tá pegajosa, mas ela tá assim, ó, bem firme. E eu vou usar a régua de 3 milímetros da Blue Star, ó, de 3, pra deixar um nível bem fininho, tá? Claro que você pode fazer qualquer nível de altura. A Blue Star tem o de 3 milímetros, de 6 e o de 10. Eu vou usar a de... De 10 ou de 9, gente, agora me perdi aqui. Eu vou usar a de 3. Eu vou abrir essa massa, tô usando aqui a placa da Blue Star também e o rolinho. Então, eu vou abrir. E nesses aqui, gente, que são ejetores, eu gosto de passar um óleozinho ou um creme. Eu gosto de usar esse creme aqui. Não vou falar a marca, mas todo mundo conhece esse pote azul, né? Pra biscuit, eu gosto muito de usar ele pra passar aqui. Os cortadores já cortam perfeitamente, tá? Mas eu gosto de passar isso aqui pra evitar a rebarbazinha, dependendo do modelo. Então, esse aqui, ele sai super facinho, porque ele já é mais arredondado. Agora, esse aqui, a gente é bom dar uma untadinha aqui com esse creme. Principalmente nessas partezinhas que passa com o dedo ou com o pincel, tá? Pra ela não grudar lá dentro. E o importante é que a massa tá bem firme. Então, eu passei. Eu vou torcer pro meu aqui. Tá direitinho, ó. Vou apertar. Primeiro, eu apertei. Segundo, eu vou pressionar pra fazer a marcação. E aqui, ó, pra tirar da massa, eu gosto de dar uma mexidinha. Pra cima e pra baixo e pros lados, ó. Tirei. Tá bom? Eu gosto de fazer isso aqui, ó. E aí, eu ejeto. Eu vou tirar, ó. Passei o creminho, vai sair bem facinho. Tá vendo? E ele já sai com essa marcação. Então, fica bem bacana. Olha que detalhe lindinho, né? E eu tô fazendo de verde, porque vocês vão ver como é que eu vou montar a guirlanda. Vai ficar linda. Mas, vocês podem fazer a guirlanda branca também. Podem misturar o verde com o branco. Do jeito que vocês quiserem. Eu vou fazer a demonstração de cada um. E daí, eu já vou pegar uma pronta que eu deixei pra gente dar seguimento. Vou fazer com esse aqui, então. Vou sovar de novo a massa aqui. Pra quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Os comentários tá desativado um pouquinho, mas... Quando for na hora do sorteio, a gente ativa de novo. E pra quem não me conhece, eu sou a Esté Paixão. Do canal Aulinhas da Paixão no YouTube. Do perfil Arte Paixão Biscuit. E eu trabalho com biscuit. Tá? Então, vamos lá. Ó, de novo, aqui a mesma coisa. E aqui já saiu e foi tudo. Esse aqui, ele tem uma molinha. Não sei se os de hoje tem essa molinha, mas esse meu é mais antigo, tá? Esse aqui, ele não tem a molinha. Ele é só assim mesmo. Só de encaixe. Ó. E aí, a gente ajeita, né? Dá uma ajeitadinha, tira as rebarbas. Você pode usar uma agulhinha. Pra próprio vuistar, pra dar uma ajeitadinha. E aí, você vai fazer vários. Vai fazer vários. E vai deixar dar uma ressecadinha, assim, uns minutinhos. Pra que você consiga, então, fazer o que eu vou fazer aqui agora. Que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Pode ser esse modelo ou o outro. Ou se você quiser misturar os dois modelos também, dá super certo. O que que eu fiz? Eu montei uma guirlanda. Tá? Ó. Eu só fiz colar uma sobre a outra, assim, ó. Fui colando. Usei cola branca, normal. E fui colando aqui as partes, tá vendo? Essa é a estrutura da nossa guirlanda. Se vocês estão gostando, deixa de coração. Tá? E aí, a gente já fez, ó. Já deixei secando. Então, essa daqui já tá mais sequinha. Eu já consigo, né, trabalhar em cima dela. Então, é bem legal. Essas aqui eu vou tirar, que foi só a demonstração. E aí, pra preencher essa guirlanda, pra fazer uma coisa bem legal, deixar bem bonito, a gente vai cortar o laço. Eu quero colocar um laço ali em cima. Deixa eu afastar aqui pro lado. Vocês vão ver que é super rapidinho. E prático, gente. Super fácil. Pra ganhar um dinheirinho agora no Natal, com decoração, né, de porta, assim. Todo mundo gosta de colocar alguma coisinha na porta. Fica tão bonito. Ó. Peguei a massa vermelha. Também mais firme. Vou abrir aqui a régua. Na régua, né? Régua de três, pra quem tá chegando agora. Ó. E esse aqui que eu tô usando, ele é o M. Mas no kit que vai ser sorteado é o P, tá? É um pouquinho menor que esse aqui. Deixa eu ver se eu acho pra mostrar pra vocês, que eu acabei não separando. Ó, o P, ele é um pouquinho menor, tá vendo? E P seria assim. Seria esse aqui. Mas eu vou usar o M, porque eu quero um laço maior. Daí, eu vou cortar primeiro essa parte aqui. Tá? Vou dar uma ajeitadinha aqui nas bordinhas, dar uma alisadinha pra ficar um acabamento legal. E eu vou colocar ele nessa posição. E aqui eu vou abrir de novo a massa, um pouquinho mais comprida pra fazer o laço. Tá? Você vê que aqui nesse eu nem passei nada de creme. Eu só costumo passar o creminho quando é um cortador, um ejetor que tenha mais detalhezinhos pequenos. Então, aqui, ó, do laço também eu vou alisar na lateral e vou dobrar ele aqui, ó. Tá? Dobrei um lado. Dobrei o outro. E vou apertar aqui. Apertei no centro. Eu vou colocar aqui em cima. Esse cortador de laço, gente, ele ainda tem outra pecinha, tá? Só que esse meu aqui, como é muito antigo, eu não encontrei a minha pecinha. É só um detalhezinho que corta aqui, pra fazer a tirinha, né? Então, eu vou fazer manual aqui, só pra finalizar. Ó, mas ele corta, assim, um detalhezinho pra gente fechar. E aí, eu vou amarrar. Eu também gosto de deixar secando um pouquinho, pra depois colar lá na guirlanda, tá? Então, eu vou escolher um lado aqui da guirlanda e já vou colar aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa cola. Turpiu que eu deixei aberto ali. Ó, a gente vai colar ela aqui. E aí, a gente vai colocar os outros detalhes que a gente vai fazer com os cortadores. Você pode fazer uma guirlanda maior, tá? Essa daqui tem mais ou menos uns, deixa eu ver aqui, com a minha régua, uns 18 centímetros. Mais ou menos isso eu fiz. Então, aqui eu usei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Usei dez detalhezinhos desse rejetor aqui, tá? Fiz isso aqui, vou deixar aqui na lateral, vamos fazer o restante dos detalhes. Eu vou usar agora esse kitzinho aqui, que é o kit de Natal. Aqui tem o um e o dois. Vou tirar aqui só pra vocês verem. Esses kitzinhos, gente, eu tenho demonstração de cada um deles no meu canal, Aulinhas da Paixão. Eu montei cada um desses aqui, a demonstração bem direitinho, passo a passo, bem direitinho, um por um. Todos os efeitos, tudo certinho. Aqui, no dia de hoje, na live, eu vou usar somente esses dois. Então, quem tiver dúvida, quem tiver interesse de ver como que eu monto todos esses aqui, como que eu decoro e tal, no biscuit, entra no canal depois, Aulinhas da Paixão, tá? Se inscreve lá pra vocês acompanharem. Tem uma playlist só da Bluestar, gente, lá no meu canal, com muita, muita dica. Então, vou começar aqui pela botinha. Vou fazer de vermelho, pra dar o contraste ali com a guirlanda. E aqui, eu vou usar uma outra coisa. Aqui, eu vou usar, ó, esse marcador de cesta, né? De cestaria, que a Bluestar lançou também já faz um tempinho. Pra fazer a marcação da meia, que eu acho muito bonitinha. Então, eu vou apertar aqui, ó. E ela já sai assim, ó. Né? A marcação. Vou cortar. Dou aquela mexidinha pra cima e pro lado. Tirou. Tô fazendo tudo fininho mesmo, que é pra não pesar, tá bom? Mas, como eu disse, vocês podem fazer na espessura da régua do que vocês quiserem. Vou pegar o branco. E aqui, eu vou abrir... Também na altura da régua. Ou um pouquinho maior. Posso deixar aqui um pouquinho maior. E aqui, não precisa ser bem certinho, bem retinho, não. Eu vou pegar a mesma marcação aqui, o mesmo marcador. Vou apertar, ó. Pra fazer esse efeito. E colocar aqui por cima da botinha, ó. Tá? Como eu vou colar ela... Ó, que bonitinha, gente. Como eu vou colar ela na guirlanda, eu vou cortar aqui. Pra ela ficar só assim. Vou deixar secando também, tá? Depois que secar, é que a gente dá uma sombreadinha. Cria um efeito bacana. Em cada pecinha que a gente for fazendo. Aqui, eu vou usar o ginger. Pro ginger, eu uso um pouquinho de cor de pele clara. Com um pouquinho de marrom, tá? No caso aqui, a pele clara, eu faço com o pêssego. Com a cor pêssego. E eu pego um pouquinho de marrom. Pra misturar e fazer o ginger. Tá? Peguei um marrom aqui. Não precisa muito, bem pouquinho. Pra fazer o biscoitinho. E aí, você pode colocar até um pouquinho de amarelo. Pra ficar assim, como se fosse um tomzinho de... De ocre. Quase 300 pessoas na live. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Vai ficar linda essa guirlanda. Espero que vocês estão... Estejam gostando. Ó, vou abrir aqui também. Tá? Você pode texturizar esse... Essa massinha pra fazer o ginger. Com um pincel ou uma escovinha de... De roupa, tá? Eu tô sem escovinha aqui. Eu vou com esses pincéis mais duros. Só pra dar aquelas furadinhas assim. Tá bom? Pra fazer o biscoitinho. Cortei. Vou tirar do outro lado. Tá vendo? Vocês notam que a gente nunca tira pelo mesmo lado que a gente cortou. Sempre a massa vai cair do outro lado do cortador. Ó. Aqui. Vou pegar... Marcador de boca. Também da Bluestar. Vou fazer uma boquinha no ginger aqui. Vou pegar um pouquinho de vermelho. Pra fazer o nariz. E aí, você pode usar micro bolinhas aqui. Pra fazer o olhinho. Ou pode pintar depois. Ou pode até usar um olhinho adesivo. Como eu tô com a massinha aqui já... No ponto. Eu vou usar um olhinho adesivo, tá? Esses aqui são lá da Duny Decor. Um olhinho pra ficar bonitinho. E o legal, gente, ter esses cortadores aqui, que dá pra vocês fazerem também. Ó. Colocar o narizinho. Eu não tô usando a cola agora, porque tá bem úmida a minha massa. Então, eu consigo unir e ela já vai colar. A massa de biscuit já tem cola, né? Então, já vou colocando. Mas, se precisar, vocês colocam. É... Esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem. Continuando. Vou pegar aqui o verde. Ó. O dia em dia, você pode fazer um pouquinho mais grossinho, tá? Mas, como eu já tô com essa régua aqui na mão, fica mais fácil. Aí, eu vou pegar aqui o verde. Sempre com o mesmo marcador. Ó. Que eu achei ele muito fofo. Pra fazer aqui um cachecol. Ó. Vou passar aqui por cima da cabeça. Pelo pescoço, né? Vou jogar aqui pra baixo. Daí, eu vou cortar com a tesourinha e fazer esse detalhezinho do cachecol, ó. Bonitinho. Ah, lembrei que eu ia falar. Esses cortadores, a gente consegue também fazer porta guardanapos com eles. Eles são bem bonitinhos. Vou pegar um pouquinho mais de vermelho pra fazer o gorro. O gorro ou um tapa-ouvido, tá? Fica de acordo aí com o gosto de vocês. Eu fiz uns ali, eu vou já mostrar pra vocês como foi que ficou, que ele tá secando. Ó. Vou fazer um gorrinho nesse aqui. Com esse aqui, eu vou abrir a massa. Fininho assim. Como se fosse um círculo. Você pode padronizar cortando com o cortador de círculo também. E aqui, eu vou só, ó, fazer esse abraçadinho aqui e torcer esse gorrinho aqui, ó. Tão vendo? É muito pequenininho, né? Mas dá pra ver. Ó. E aqui, eu vou pegar um pedacinho de massa. Achatar também. Colocar aqui por cima. E aí, você vem também riscando aqui e marcando a parte do gorro. A gente deixa secar isso daqui, pra depois a gente sombrear, fazer tudo bonitinho, colar e ele já sequinho. Eu vou pegar um que eu já tenho aqui, então, ó, da bota e do ginger. Eu não tinha colocado o olhinho adesivo nele, mas eu vou colocar aqui agora. Gente, se não compartilhou com ninguém ainda, compartilha, tá bom? Pra chamar mais gente pra essa live, que tá bem bacana. E já, já tem o sorteio. Ó. Coloquei aqui o olhinho adesivo. Que também dá certo colar na massa úmida. Ó, e nesse aqui, eu fiz duas bolinhas pro tapa ouvido. E coloquei um aramezinho. Esse arame, é arame de alumínio mesmo. Que eu peguei um pedacinho. Deixa eu ver se tem aqui pertinho de mim. Que eu deixei um perto de mim, mas ele... Sumiu. Ó, é só um aramezinho fininho de alumínio. Que eu enrolei aqui, ó, na ferramenta várias vezes pra fazer esse detalhe. Tá, ó. E aí, a gente faz o tapa ouvido. E prende com a colinha nele aqui. Tá bom? Então, só isso. Aí, vamos lá pra montagem aqui da nossa guirlanda. Tá ficando bacana. Eu quero colocar uma gotinha aqui desse lado. Quero colocar o ginger aqui do outro lado. Mas eu também quero escrever uma palavra aqui. Pra ficar mais legal e preencher com umas estrelinhas. Então, eu vou pegar aqui o amarelo. Eu vou abrir também. Deixa eu ver aqui. Vou pegar o cortador de estrela, né? Vou abrir a massinha amarela. E antes de eu cortar, eu vou usar um pozinho de efeito. Se for na confeitaria, vocês sabem qual é o pozinho que vocês podem usar. No biscuit, a gente usa esse daqui. Esse aqui é um dourado brilhante. Esse aqui é da Ceramonil. E aí, eu passo com um pincelzinho na massa úmida. Ó. Pra fazer esse dourado, tá? Então, antes de eu cortar, eu já faço... Esse dourado aqui. Não sei se vai dar pra ver no vídeo o brilho. Mas acho que dá sim, né? E aí, eu venho com a estrelinha. Como essa minha guirlanda é pequena, eu vou cortar estrelinhas pequenininhas. Mas você pode fazer do tamanho que você quiser. Olha, ela já vai sair assim. Você pode usar também aquele cortador de réguas miniaturas. Que tem a estrelinha bem pequenininha. Que é esse aqui, ó. Deixa eu pegar. Porque já corta vários assim, ó. De uma vez. Tá? Ó. Mas esse aqui sai bem pequenininho, ó. E aí, é só dar uma batidinha. Ou então, como eu gosto de fazer, às vezes, eu gosto de dar só uma batidinha aqui, ó. Com o cabo do pincel, ele já vai sair. Gente, essa réguinha aqui é tudo de bom. Tudo de bom. Ó. Então, duas pequenininhas aqui. Uma maiorzinha. Vou fazer outra aqui. Mais uma aqui. Tudo isso a gente vai cortando e vai deixando secar. Vai cortando e vai deixando secar. Depois que fez isso, eu vou cortar também as letrinhas que eu quero fazer o nome. Você pode cortar com essa, que é pequenininha. Esse aqui é o kit de dois centímetros da Blue Star. Tá, ó. Esse aqui é as letrinhas de dois centímetros. Mais ou menos dois centímetros. Quando ela seca, né? Que elas vão ficar bem pequenininhas assim, ó. Tá? Você pode usar pra colocar, por exemplo, o Feliz Natal na guirlanda inteira, né? Ó. Deixa eu tirar aqui as estrelinhas. Então, você pode usar pra colocar esse aqui. Só que eu vou mudar. Eu não vou usar a pequenininha. E eu vou usar a grande. Daquele kit grande da Blue Star de letras. Então, eu usei, ó. A palavra Joy, que quer dizer alegria. Pra mim, Natal tem muito essa vibe, né? De alegria. Eu sei que tem gente que não gosta, mas... Natal, pra mim, em particular, remete muito à alegria. Então, eu gosto muito da palavra Joy. E essa... Esse daqui é o kit maiúsculo e minúsculo misturado aqui das letras grandes. Essas letras aqui da Blue Star, elas têm mais ou menos uns cinco centímetros. Tá? Quatro e meio a cinco centímetros. Então, eu misturei aqui maiúsculo e minúsculo. Desculpa, gente, o barulho. Maiúsculo e minúsculo pra cortar. Vou cortar. É o mesmo jeito que corta pequeno. Então, eu vou cortar aqui só uma pra vocês verem. Mas eu também já deixei adiantado. Justamente pra gente não demorar tanto. Fazer tudo dentro de uma hora, né? Ó. Bom, vou pegar aqui a massinha também cor pêssego e um pouquinho de marrom. Vou dar uma misturadinha. Vou fazer a demonstração só de uma aqui. E aí, eu já pego ela pronta pra vocês verem. Aqui eu misturei as cores. Você faz um tom de marrom aí. Pode ser um tom de marrom mais escuro. Vou usar esse que tá clarinho mesmo. Ó. Abrir. Com o marcador de cesta eu vou também, ó. Mas pode ser, por exemplo, o de madeira. Que eu acho lindo de madeira. E aí, você vai cortar. Esse cortador é muito legal porque ele já tem esse detalhezinho aqui, ó. Do corte do número, da letra no meio, né? Ó. Então, já sai a letrinha. Perfeitinha, gente. Ó. Perfeitinha. Tá? Aí, você corta também e deixa secar. Onde é que eu deixo secar, né? No caso do biscuit. Assim, ó. Em esponjinhas, tá vendo? Aqueles travesseirinhos de bebê, sabe? É nessas coisinhas aqui que eu deixo secando. Pra peça não envergar. Então, eu deixo secando de um lado, 24 horas. Depois, eu viro ela e deixo secando mais 24 horas. Até ela ficar totalmente sequinha. Então, já tenho aqui, ó. Uma maior. Já secou. Já escureceu a massa. Já tá tudo legal. Aqui já tinha um laço também. E agora, é só montar. Tá? Então, eu vou passar... Aqui eu já colei, né? O laço. Aqui eu vou passar a cola branca. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vou passar a cola branca aqui. Generosa mesmo, tá? Que eu quero que cole bem coladinho. As estrelinhas também. Aí, as estrelinhas eu vou colar entre os espaços aqui pra preencher, tá? Tem que ter uma paciênciazinha. Mas deixa eu colar logo aqui as letras. Que daí... A gente já consegue ver num todo como que fica. Pode ser assim, né? E aí, gente? Estão gostando? Vou já ativar os comentários e chamar... A Vivian. Acho que é Vivian. Viviane da Twistar. Então, a gente vai colando onde tem espacinho. A gente cola uma estrelinha, cola um detalhezinho. E olha que fácil, né, gente? Rapidinho a gente monta. É só você cortar tudo num dia. Deixa secando bem. Depois você vai lá e só faz a junção. E aí, pra prender na porta, você pode colocar atrás uma tirinha com cola, né? Uma fitinha aqui, um cordãozinho amarradinho, como você cola aqui atrás. Ou aqueles pinosinhos mesmo, né? Que já tem de metal, que você cola aqui também com cola instantânea, pra encaixar. Ou então, nem precisa. Se tiver um preguinho na parede, ele encaixa aqui dentro do biscuit. Você faz um furinho e já fica super bacana. Deixa eu mostrar mais de pertinho aqui pra vocês. Olha só, gente. Que legal. E aí? O que vocês acharam? Muito bonitinho, né? E assim, tá crua ainda. Não tem pintura nem nada. Mas se você sombrear aqui as pontinhas, por exemplo, de cada pedacinho desse aqui, vai ficar lindo. Se você sombrear com o giz pastel seco aqui, as bordas das letras também. Depois eu vou dar uma sombreada, quando tiver mais sequinho. E aí, eu coloco lá a foto nos meus stories pra vocês verem. Tá certo? Gostaram? Bora sombrear, gente? Então, a pecinha de hoje, da live. Eu costumo usar o giz pastel nesse caso aqui, tá bom? Eu só pego mesmo aqui com o dedo e vou dando uma sombreadinha nas pontas aqui pra ficar um pouco mais escuro. Bora sombrear, gente? Então, a pecinha de hoje, da live. Eu costumo usar o giz pastel nesse caso aqui, tá bom? Eu só pego mesmo aqui com o dedo e vou dando uma sombreadinha nas pontas aqui pra ficar um pouco mais escuro. Ó, tô passando aqui. Talvez vocês não vão conseguir ver o detalhe muito direitinho aqui agora, mas depois eu bato a foto e mostro pra vocês. Então, eu vou passando o giz pastel seco só nas pontas. Vou passar nas pontas das letras também, com o tom mais escuro do marrom. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas vai dar uma diferençazinha, tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E olha só, gente, a visão que já dá aqui, ó. Depois do sombreamento, ó. Tá vendo? Aqui eu sombrei com um pouquinho de marrom e preto ao redor da letra. Aqui dei uma sujadinha também no laço, ó. Nas bordas do laço. E aqui, aí, pra finalizar, ó. A luzinha seca rapidinho aqui, só pra dar uma clareada em alguns pontos e simular a neve. Ai, gente, eu adorei. Ó, o pincel é esse aqui, tinta seca, pincel seco. E aí, tinta seca, pincel seco, 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 pincel Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto